... ao povo cigano e a Santa Saracali, da cidade de Pelotas. É o meu coração, hoje está transbordando de alegria, a mim, uma boa filha e devota desse povo maravilhoso, esse povo que só traz alegria, a harmonia, a felicidade, o amor, a prosperidade, a fartura, na vida dos seus filhos. Eu tenho um prazer enorme, hoje eu vou falar aqui agora um pouquinho, e eu tenho que agradecer algumas pessoas que foram importantes para esse evento maravilhoso que hoje está acontecendo. Sem eles, a gente não estaria aqui, hoje, com esse evento lindo. Então eu tenho que agradecer os apoiadores do evento, a Prefeitura Municipal de Pelotas, a Secretaria de Cultura, a Seculti, o nosso querido amigo, sem palavras, Paulo Coutinho de Ogum, sem palavras, meu amigo, meu irmão. Só nós, da religião, sabemos o quanto você faz a diferença. O nosso amigo também, o vereador Carlos Júnior, vereador José Cisenando, vereador Michel Promove, vereador Cezinha, o nosso secretário do Estado, Catarina Paladini, o nosso presidente da Câmara Municipal de Pelotas, Marcos Ferreira Marcola, a nossa web, a Jane Soares também, os nossos amigos do peito, a web Rádio Fragata e o programa Filhos de Umbanda, a rádio web Mirage, que também fez uma cobertura e divulgação do evento maravilhosa, o blog Pelotas Oculta, o nosso, aqui, Ricardinho Som e Luzes, a Flora Eomio, a Teliê Mirê, a Casa de Umbanda Tia Anastácia, a Flora Cobra Coral, Imagem Santa Bárbara, Flor e Cultura Bela Flor, Imale Fotos, Iorubá Fotos, Carize Gastronomia Atenasional, Sete Marias Artigos Religiosos, Loja Virtual Ice Key Roupas Brancas, que está aqui no evento também, MB Gesso e Decoração, RM Eventos, EPAO Flyers, do nosso irmão Iago Pereira, Paulinho Facas do Lodo e Panificadora Família. Esses foram alguns dos nossos apoiadores do nosso evento, sem eles o nosso evento hoje não estaria acontecendo. Agradecer os nossos amigos, o Pato, que estão os assadores, que sem eles a gente não vai ter o mais importante, que é o churrasco do evento. O seu Carlos, João Carlos também, que está aí presente, nosso amigo já nos acompanha há algum tempo, e eu vou falar algumas casas que estarão participando conosco nesse evento hoje. A mãe Kerli Pereira, do Abacé Maria Mulambo, Exutiriri, mãe Ivete Diogum, do Ilê, Axé Reino Diogum e Odé, pai Enjom, de Odé, do Ilê, Axé Reino Diogum e Odé, Natália Duarte, da Maria Mulambo, o pai Baiano, meu amigo, irmão de fé, pai Baiano Castanheira, da Caujú, o céu Congo de Guiné, e pai João, dos irmãos Mário e Jones, meus irmãos, meu abraço, meu axé, Nossa Senhora das Graças 2, dos irmãos Paulo e Andréa, meus amigos, irmãos do coração, o Yuri, da Maria Quitéria, o céu Jurema, das matas do pai André, de Ogum e mãe Elisângela de Oiá, Alex, da Bombagira Cigana, o Ilê, a céu Ogum e Emanjá, céu pai José de Aruanda, dos irmãos Gil e Manu, o céu mãe Congo e cabala da Cigana Menina, do irmão Douglas, Jennifer de Oxum, Romário da Maria Malambo, Rogério Badia, céu Santa Sari Paitomé, do irmão Tiago Lisboa, Nataniel Ferreira, da Bombagira Cigana do Cruzeiro, Josiane de Emanjá e Caboquiara, céu Ubirajara, do peito de aço, do irmão Eduardo, Abacete de Parada Rua e Cigana da Praia, do irmão Caô Borges, Carize Santos de Oiá, Baba Lorixá, Bruno de Oxum e Leandro de Barajelu, meus irmãos também, meu muito obrigado. que a Flora deles também, a Flora Cigana das Almas, também uma apoiadora do nosso evento. O céu Ogum Tibiri, da mãe Antônia, o céu pai Bento de Angola, Ilê Axé Oxalá de Orumiláia, dos irmãos Isaac de Oxalá e Ranieri Viana, Cigano Calil, da cidade de Rio Grande, meu lindo, maravilhoso, obrigado pela visita à nossa terra. Aí a Lorixá Júlia de Emanjá, da cidade de Rio Grande, minha linda, muito obrigado por vocês terem se deslocado, terem nos apoiado também, a prestigiar o nosso evento aqui. É isso que a gente quer, é a união, a gente quer a união, a gente quer a união mais dos nossos povos de terreiros, dos nossos irmãos, e os ciganos fazem isso, a união. Eles gostam da amizade, do amor, do companheirismo. Então eu vou fazer uma oração agora, antes de fazer, eu quero chamar os padrinhos do evento, que isso é o Carlos Alberto Pereira, do programa Filhos de Umbanda, e a nossa madrinha do evento, a minha mãe linda, maravilhosa, cheirosa, a mãe Daniela Rangel de Emanjá, do Reino de Emanjá, Bocica, Cicito Pinambá. Quero chamar eles, para ficarem aqui comigo, para nós poder começar a oração. E eu peço aos irmãos que formem a corrente, quem vai participar da corrente mediúnica, já formem a corrente, e aqueles que vieram nos prestigiar, fiquem pelo lado de fora. Aos meus padrinhos, para quem não conhece, esses são os padrinhos do nosso evento, só tenho palavras de gratidão, a agradecer vocês hoje, por estarem aqui comigo, darem esse voto de confiança a mim, e a minha casa, e como eu digo, sem palavras, eu acho que o povo cigano faz isso, ele bota pessoas no nosso caminho. E sem essa pessoa maravilhosa também, a Bianca, eu chamo aqui, a Bianca Benjamin, ela não gosta de câmeras, mas hoje ela vai ter que aparecer, que ela foi um anjo, o nosso sonho, era o mesmo sonho, não era irmã, era unir os povos, e o povo cigano, todo mundo ama, mas é difícil de ver, por que é tão difícil de ver, uma festa linda, com esse povo lindo, colorido, do amor, na rua. Então, a nossa junção desse sonho, fez essa festa hoje maravilhosa acontecer. O nosso encontro, foi para o bem, e que esse vai ser o primeiro, de muitos, pois nossa festa será anual, a nossa homenagem ao povo cigano, será anual. Graças a esses dois corações, e essas pessoas maravilhosas, que estão sempre no nosso caminho, o povo cigano faz isso, bota pessoas maravilhosas no nosso caminho, bota anjos, anjos, sem asa aqui na terra. Meu, muito obrigado. E agora, eu vou fazer uma oração, a Santa Sara, e peço para os irmãos, formarem a corrente. quando... quando... oração a nossa Santa Sara, Santa Sara, pela força das águas, Santa Sara, pelos seus mistérios, tu possas estar sempre ao meu lado. Eu, devoto dos filhos dos ventos, das estrelas e da lua cheia, peço que a senhora esteja sempre ao meu lado, e que pelas fitas do povo cigano, pela estrela de cinco pontas, pelos incensos, pelo meu altar, pela minha cigana, eu possa ter sabedoria e amor, para ajudar a toda criatura que vier a mim, em busca de auxílio. Santa Sara, eu vos peço que meus inimigos nunca me enxerguem, como sempre fosse para eles uma noite escura, sem estrelas e sem luar. Santa Sara, me abençoe e acompanhe todos os meus amigos, e que a todos que baterem em minha porta, eu tenha sempre uma palavra de amor e carinho para dar. Que eu nunca seja orgulhoso, e que sempre continue a mesma pessoa sincera e bondosa, que eu sempre fui. Sou e tenho certeza que serei. Assim seja. Salve Santa Sara Kadei. Salve o povo cigano. Tchau, meu povo. Salve o povo, Ário! Salve o povo! Salve o povo! Salve o povo! Vem, vem caminhar com os ciganos da terra, com os ciganos do mar, vem, vem caminhar com os ciganos da terra, com os ciganos do mar. Santa Saratari, abençoe esta terra, com a alegria e amor, com os ciganos da terra, 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 com os ciganos da terra. Santa Saratari, abençoe esta terra, com os ciganos da terra, com os ciganos da terra. Santa Saratari, abençoe esta terra, com os ciganos da terra, com os ciganos da terra, com os ciganos da terra. Santa Saratari, abençoe esta terra, com os ciganos da terra, com os ciganos da terra, com os ciganos da terra. Santa Saratari, abençoe esta terra, com os ciganos da terra, com os ciganos da terra, com os ciganos da terra. Santa Saratari, abençoe esta terra, com os ciganos da terra, com os ciganos da terra. Santa Saratari, abençoe esta terra, com os ciganos da terra, com os ciganos da terra. Santa Saratari, abençoe esta terra, com os ciganos da terra, com os ciganos da terra. Santa Saratari, abençoe esta terra, com os ciganos da terra, com os ciganos da terra. Amém. Amém.